Ae DJ Mandrake, lança as pura pua, só o Mandelão original DJ Mandrake, 100% original Bate continuo, esse aí é o filho da puta Esse é o DJ Silva, caralho Esse é o DJ Alex NTC, o bruxo da Zona Oeste Ae piranha, quem tá tocando agora é o DJ Chef da ZL, caralho Esse é o canal Só Bailão 100% original Eu sou Ela prende, ela solta, ela via, essa parte vai, ela via, ela tá se exibindo, ela vai, contrai, eu sou O santo original Eu sou Agua, mole e pedra dura, tanto bate até que fura, vai fazer na posição, me chama, de pato, cabuna e chama De pato, cabuna e chama, 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 de pato, cabuna e A CIDADE NO BRASIL